E fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Patrick e hoje estamos aqui para dar continuidade a nossa série de Minecraft Survival. Hoje a minha ideia está dando uma limpada aqui nessa região, porque está com bastante árvore e coisa. E enquanto isso, a plantação já vai crescendo, porque a comida está bem escassa. Então, bora começar a trabalhar. Como eu falei no vídeo anterior, eu não vou matar essa ovelha, porque ela é a única que tem aqui na ilha. Eu vou deixar ela aí, talvez isso faça spawnar mais ovelhas, eu não sei como é que funciona a geração de imóveis no Minecraft direito, mas... Eu vou deixar ela aí. Provavelmente no próximo episódio eu vou tentar, talvez, sair dessa ilha aí atrás de mais ovelha, porque eu ainda não tenho nem cama. Deixa eu fazer uma achada nova ali rapidão. E é isso. Eu vou continuar aqui assim limpando. Precisaria minerar também. A gente vai fazendo uns pontinhos, coisa de cada vez. Não sei porquê, mas eu acho a cara da ovelha muito engraçada. A ovelha parece estar noiada. Bom, eu estou percebendo que isso daqui vai ser bem chato, porque vai ficar um silêncio. Então, provavelmente eu vou dar uma acelerada nessa parte, enquanto eu faço. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscreve no canal aí pra dar aquela ajudada. Então, agora eu vou acelerar o vídeo aí. E se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E se inscrever no canal. Meu Deus, eu mal quebrei uma árvore, não, duas árvores e meia e já foi o machado. Eu vou aproveitar que eu já estou aqui e vou fazer mais de um pra dentro e ficar indo e voltando toda vez. Três machados tá bom por enquanto. Vou pegar aqui. É isso. Tchau, tchau. 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 Bom pessoal, voltei aqui, como podem ver já deu uma baita diferença aqui na região, tirei bastante árvore. Para quem está se perguntando por que eu fiz isso, é para que daí no futuro eu possa construir uma casinha aqui, algo do tipo. E é isso, eu consegui um osso, olha assim, já foi o suficiente para dar uma aumentada aqui na plantação. E como é possível ver, madeira agora vai ser difícil faltar aqui, porque eu consegui bastante, deixa eu até guardar aqui para não perder. Consegui 1, 2, 3, 4, 5, 6 packs de madeira bruta. Então deu bastante, também consegui bastante muda de árvore. E é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aí, deixar o like e comente aí coisas para a gente estar fazendo aqui no nosso mundo. E é isso, muito obrigado e falou!